M25 M25 hein Credo Tamo junto camarada Mais um videozinho com vocês E 8h29 da manhã Diretamente da M25 aqui Parte baixa né Parte sul aqui de Londres Novela pra macho Vamos ficar aqui nessa faixa Acho que a gente pode pular até uma pra lá Podemos? Sim né Vamos pular lá Vamos pegar aqui entrando Pra dentro de Londres agora né Na M4 Depois de muitos anos Eu descobri que essas Que essas carretinhas aqui É pra transportar carro dentro Eu não sabia Carro esportivo né Eu tava falando com a moça do seguro Um pouco mais cedo né E o tanto que Influencia Nos valores né Qualquer modificação Qualquer coisinha que você faz Na pólissa do seguro né Se o motorista é jovem Se o motorista tem acidente Se o motorista isso Quanto tempo de carteira né Vai colocar o segundo motorista no caminhão lá Ficou dois mil Mil setecentos a mais né No preço do seguro Além dos cinco mil e paulada Que é o seguro Que é o preço O preço de base né São valores muito altos Tá tudo parado aqui também Que bosta hein Parado não Tá Lento né Se o cara tiver muito acidente Pronto Não dá pra Não dá pra pegar a pessoa Na Na empresa né Que aí além de pagar Os cinco mil e tanto Aí ele fala assim Ah o cara tem muito acidente E o cara vai te custar aí Uns quatro pau Pronto aí já vai pra dez Vou pular mais uma faixa pra lá Vou pular mais uma pra lá Essa aqui eu já sei que o povo Vai começar a frear ali Pra entrar ali ó Tá lá E eu não sei O outro sai O outro quer entrar Essa saída aqui é a que leva aqui Pra aeroporto né Então Hoje estamos aí Com duas obras A gente tá parando ali também Como é que é Tá né Ah é canseiro hein Parou Ah parou Oh chulamba Ou seja né Tipo Por isso que toda vez que Tem que colocar um motorista aí Eu tenho que pedir os dados né Carteira, habilitação O insurance number né Tudo mais Pra fazer a checagem Pra ver se a pessoa não tem Nem ponto demais na carteira E nem acidente né E passar pro seguro né Que aí eles fazem a pesquisa De usar mais Mais na peneira né Tipo É pra Pra dar os valores né E são gastos né Gastos em cima de gastos Ó o freemotor desse aqui Tá Tá legal hein Falta 3 milhas Não 8 milhas 0.6 Pra chegar lá no cliente Saída 2 A4 A416 Acho que essa obra aqui Eu já fui nela Ou melhor nem sei Já faz tempo Já que eu não Que eu não faço uma obrinha né Esse caminhão aqui Ele é Euro 6 né Então ele já pode Ele pode entrar lá Em Londres No centro de Londres ali Na área de restrição ambiental né A U Ulets Que é Ultra Low Ultra Low Emission Zone O meu carro Que eu tenho Não posso ir lá dentro mais né Os carros agora Pra entrar lá dentro Tem que ter a Deblue Aquela coisa toda ali né Por causa da poluição Senão tem que pagar agora né E os veículos 0.6 Não tem despesa Mais pra entrar né Dizem que deu uma melhorada Lá no 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 trânsito né Mas obviamente Aí penalizou Penalizou muitas empresas né Tem um Jim ali que trabalha na Que é amigo meu inglês né Que trabalha na Coltons né Que fica ali em Barque né E parece que o pátio deles tá Tipo uma rua pra dentro da 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 região verde ali né Que não Não é essa Uless Que é dentro do centro né Mas tem a Tem a A ultra Zona né Que é o centrão ali E tem aquela outra Que é Que faz por fora né Que é um pouco maior né E lá onde eles estão lá Tipo Aqui é Aqui é o É a divisa né Eles estão Uma ruinha dentro ali né Essa aqui ó Low Emission Zone É tá escrito nessa placa aqui ó Se não quiser entrar lá dentro Nessa Low Emission Zone Tem que sair aqui agora E o cara como ele tem os caminhões dele né E tem muito Volvo velho né Que são os melhores que ele tem né Aquele velho assunto ali né Os modelos antigos são ótimos né Então ele manteve né Esse caminhão é tudo bonito também né Cuidado por fora né Por dentro tem uns lá que é uns bagaços né Mas Por fora é tudo bonito E E O cara tá lá desesperado lá né Porque tem que trocar os caminhões Mais da metade da frota né Trocar tudo pra ir os seis Mesmo que isso já foi falado anos atrás né Eu já comecei a escutar essa história aí Dessa Essa Low Emission Zone aí É a placa grande Lá nos meados de 2015 ali Já estavam falando né Que 2019 A gente pensa né Não Até 2015 Ixi daqui 4 anos né Ainda tem muito tempo ainda Pra mim organizar as coisas né Mas deve ser PUM Tá aí 2019 Já não pode entrar lá dentro mais né E o cara tá com os caminhões velhos ainda Pronto Fodeu tudo Isso que eu falo né Deixar pra manhã o que você pode fazer hoje É foda E o cara tá com os caminhões velhos ainda A gente recebendo aí o O A licença alargada né A gente vai precisar de mais motoristas né Quem tiver aqui no 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 Reino Unido aqui Principalmente na parte Sul-deste né Que é onde eu moro ali E várias pessoas me procuraram lá Que moram lá pra cima né Manchester Liverpool Aquela Aquelas bandas de lá Mas fica muito longe pra cá né E o Os caminhões tem que voltar pro pátio né No final de semana No final de semana né Mas quem tiver nessa região aqui Região sul de Londres Sudeste de Londres aqui Pra baixo ali né Rochester ali Pra aquelas bandas lá Nós Nós vamos pegar mais pessoas aí pra trabalhar Criando vagas de emprego marigaia Criando vagas de emprego marigaia Mecânico Tem uns mecânico brasileiro que é bom né Os caras sabem arrumar né Não é aquele que só troca peça A gente montando uma equipe boa Abrindo vagas de empresa no Reino Unido Coisa chique hein Coisa top Montando uma equipe boa A empresa cresce né Eu cresço e quem tá com a gente Cresce também Essa é a ideia Oito horas e quarenta e dois minutos Já era pra me talar já Tem duas entregas Uma na Aqui em Acton né Que é aqui próximo aqui E a segunda lá em NW6 Skilburn Aqui tá pra meio dia E a primeira pras Acho que era as oito Era né Que já não vai ser mais Oito horas da manhã Bom vamos fazer essa filinha básica aí Até chegar lá Se tiver chegando perto do cliente lá A gente faz mais um vídeo né Pra fazer mais um capítulo Na vela pra marcha Aproveitando o dia aí Esses dois dias Dois três dias aí Que eu vou estar dirigindo Até o próximo motorista entrar Como eu falei no vídeo passado E a gente vai ajeitando aí Sem edição Sem nada É nóis Curtiu Já sabe né Like pra fortalecer a amizade Aquele beijo na bunda Estranho de merda aí Puma 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 Obrigado.